110 Benefícios do Chá de Folha de Goiabeira para a Saúde A goiabeira, de nome científico, Psydium guajava, é uma planta medicinal, conhecida e utilizada na medicina tradicional, desde os tempos antigos. Todas as partes de goiabeira, beneficiam a saúde geral do corpo. Mas nesse vídeo, será falado somente, dos benefícios da folha da goiabeira para a saúde. Diversos estudos científicos foram realizados, e ficaram comprovadas as inúmeras, poderosas, e eficientes propriedades medicinais da folha de goiabeira. A folha de goiabeira é riquíssima em, flavonoides, vitaminas, A, B2, B3, B6, B9, C, E, K, cálcio, cobre, ferro, fibras, potássio, fósforo, manganês, proteínas, compostos fenólicos, óleos essenciais, taninos, saponinas, eugenol, polifenóis, carotenoides, triterpenos, catequina, antociaminas, licopeno, quercetina, ácido gálico, entre outros. Suas propriedades medicinais são, antioxidante, antimicrobiana, diurética, anti-inflamatória, cicatrizante, antibiótica, digestiva, antiviral, antitumoral, analgésica, adstringente, antitérmica, antisséptica, antidiarreica, antiespasmódica, antibacteriana, antifúngica, entre outras. A folha de goiabeira é poderosíssima no tratamento de problemas intestinais, problemas nas gingivas, doenças do pulmão, dores no corpo, problemas na próstata, inflamações, doenças respiratórias, infecções, problemas estomacais, problemas de visão, doenças do sistema digestivo, envelhecimento precoce, diarreia, disenteria, dengue, infertilidade, intoxicação alimentar, tosse, dor de dente, acnes e cravos, tumores, espasmos, frúnculos, infecções vaginais, gengivite, enterite, hemorragias, tuberculose, febre, inflamação no útero, infecção intestinal, candidíase, abscessos, ansiedade, depressão, estresse, infecção no estômago, resfriado, cólicas menstruais, dor abdominal, sintomas da TPM, bonquite, vômitos, infecção na boca, insonia, cólera, vertigem, mau hálito, contusão, coceiras, gases, picadas de insetos, corrimento vaginal, artrite, inflamação nos olhos, dor de cabeça, unha inflamada, queimaduras, inchaço e dores nos tornozelos, herpes, micoses, reumatismo, gripe, dermatite, gastrite, úlcera estomacal, escoriações, cortes, náuseas, infecção na garganta, feridas, inflamação no ouvido, infecção urinária, dor de estômago, infecções bacterianas, fúngicas, e virais. Fortalece o sistema imunológico. Combate os radicais livres, que são responsáveis, por causar diversas doenças degenerativas, e o envelhecimento precoce das células. Previne a azia. Baixe o colesterol ruim. Reduz os níveis de triglicerídeos. Acelera o processo de cicatrização. Melhora o humor. Ajuda na eliminação do catarro, limpando o trato respiratório, os pulmões e a garganta. Baixa a pressão arterial. Promove o bom funcionamento do organismo. Regula a menstruação. Previne o úlcera de pressão. Dá vigor, energia, e disposição. Promove saúde aos músculos. Desintoxica o corpo. Ajuda a reparar células e tecidos do corpo. Restaura as unhas e os cabelos. Melhora a circulação sanguínea. Reduz a acidez do estômago. Acelera o metabolismo. Combate bactérias, fungos, e vírus. Ajuda no tratamento da diabetes. De acordo com uma pesquisa, realizada no Japão, o chá de folha de goiaba, pode efetivamente reduzir, os níveis de glicose no sangue, em diabéticos, diminuindo assim, a atividade da enzima, alfa-glucosidease. Além disso, impede a absorção de sacarose, e maltose pelo corpo, diminuindo os níveis de açúcar no sangue, sem aumentar a produção de insulina. Melhora a digestão. Além de combater micróbios, e outras bactérias no intestino, a folha de goiaba também pode estimular, a liberação de certas enzimas gástricas, que podem acelerar a digestão, e melhorar a absorção de nutrientes no organismo. Reduz o risco de doença cardíaca, e derrame. A quercetina que está presente na folha de goiaba, tem um forte efeito antioxidante, no organismo. Ajuda a reduzir o estresse oxidativo, causado pelos radicais livres. Este efeito da quercetina, é levado a inibir a formação de LDL, ou lipoproteína de baixa densidade. LDL, é conhecido como gordura ruim, que pode causar aterosclerose, ou placa nos vasos sanguíneos. Ao ingerir o chá de folha de goiaba, você pode reduzir o risco, de desenvolver arteriosclerose, e evitar doenças cardíacas. Previne o câncer. As folhas, de goiaba, possuem propriedades antioxidantes, e antitumorais. De acordo com um estudo, da revista Cancer Prevention Research, o autoteor do antioxidante licopeno, encontrado nas folhas de goiaba, é vital no tratamento, de certos tipos de câncer, como o de pulmão, coloretal, cervical, de mama, e gástrico. A quercetina, o licopeno, a vitamina C, e outros compostos, que estão presentes na folha de goiaba, podem induzir a poptose, ou a atividade de autopratamento das células cancerosas, de acordo com um estudo publicado em 2011. Bom para o cérebro. Ativa o funcionamento do cérebro, influenciando a eficiência, da ação dos neurônios, ajudando no bom desempenho da memória. As folhas de goiaba, contém, vitamina B3, e vitamina B6, que ajudam a melhorar, a circulação sanguínea no cérebro, estimulando a função cognitiva, e relaxando os nervos, de acordo com o estudo. Protege o fígado. Segundo estudos, a folha de goiaba, tem atividade hepatoprotetora, que pode curar a lesão hepática, induzida pelo consumo de paracetamol. Também tem forte efeito, para proteger o fígado, de coisas que podem danificar as células do fígado. Melhora a visão. Níveis elevados de vitamina A, que estão na folha de goiabeira, ajudam a melhorar a visão. Ajuda a diminuir a presença de, catarata, e degeneração macular, bem como melhorar a saúde geral dos olhos. Trata alergias. A folha de goiabeira tem propriedade antialérgica, que atua de forma eficaz, no tratamento de alergias. Essa planta contém a quercetina, que tem propriedades anti-estamínica, e anti-inflamatória, que inibem o desenvolvimento de alergias, como alergia alimentar, asma, e reação da pele. Ajuda a perder peso. A folha de goiabeira, ajuda na perda de peso, pois impede que os amidos, sejam convertidos em açúcares, evitando um excesso de açúcar no organismo, que pode se transformar em gordura. Os compostos dessa planta, inibem a formação, de células de gorduras, e promove a queima de gordura no corpo. Além disso, o chá da folha da goiabeira, proporciona saciedade. Promove saúde à pele. Melhora o tom, e textura da pele. Ajuda a pele a ficar hidratada, e melhora a elasticidade. Previne o surgimento de rugas, e combate a oleosidade da pele. Benefícios da folha de goiabeira, para os cabelos. Existem diversos estudos científicos, demonstrando a eficácia, e os benefícios da folha de goiabeira, para os cabelos. Combate a queda do cabelo. Como algumas das, propriedades, da folha de goiabeira, ajudam diretamente no folículo piloso, região onde se forma o fio do cabelo. Ela consegue atuar, fortalecendo esses fios, desde seu nascimento, combatendo assim, a queda de cabelo. Estimula o crescimento capilar. Como os fios acabam sendo fortificados, e recebem algumas vitaminas excelentes, para que se desenvolvam, como as vitaminas A, B e C. O uso da folha de goiabeira, ajuda a estimular, um crescimento mais saudável, e rápido dos fios. Evita a caspa, e a oleosidade na raiz. As folhas de goiabeira, possuem algumas propriedades limpantes, e anti-inflamatórias. Dessa forma, elas podem ajudar, a manter o couro cabeludo saudável, e longe da caspa. Outro benefício inclui, o controle da oleosidade, na raiz dos fios. Deixa os fios mais macios, e, brilhantes. A grande quantidade de fibras, e vitaminas, na folha de goiabeira, auxilia na reposição de algumas vitaminas para os fios. Com isso, os cabelos acabam ficando mais saudáveis, macios e brilhantes. Protege o cabelo do sol. Por possuir algumas propriedades antioxidantes, as folhas de goiabeira, contribuem para proteger os fios, dos danos causados pelo sol. Sendo assim, elas diminuem os, danos causados pelos raios UV. Para usufruir, de todos os benefícios da folha de goiabeira para os cabelos, você deve tanto ingerir o chá, como usar o chá nos cabelos. Porque assim, você vai se beneficiar de todas as propriedades medicinais, que a folha de goiabeira proporciona, e a saúde irá fluir, de dentro para fora. Tônico capilar. Para prepará-lo, tudo o que você vai precisar é de água, e, algumas folhas de goiabeira frescas. Veja como fazer. Coloque em uma panela as folhas de goiabeira, e adicione um litro de água. Deixe ferver por 20 minutos. Em seguida, coe, a mistura, e deixe esfriar. Com os fios limpos e secos, aplique o tônico, na região do couro cabeludo. Massageie o couro cabeludo, com movimentos circulares, por mais ou menos, 10 minutos. Isso ativa a circulação do sangue na região, facilitando a penetração do tônico. Deixe o tônico agir por pelo menos 2 horas. Se preferir, pode deixar agir durante toda a noite. E enxague o cabelo, após as 2 horas, ou quando acordar, seguindo sua rotina de lavagem normalmente. A folha de goiabeira contém 4 vezes mais vitamina C, do que uma laranja. A folha de goiabeira tem um alto teor de vitamina C, e vitamina A. Segundo estudos, uma folha de goiabeira, contém 4 vezes mais vitamina C, do que uma laranja de tamanho médio, e 10 vezes mais vitamina A, do que um limão. A folha de goiabeira consta, no cadastro de plantas medicinais do SUS, Remisos. Qualidades curativas comprovadas. A constatação da atividade curativa, das folhas de goiabeira, foi feita em estudo realizado, por duas pesquisadoras, da Uniaraxá, Centro Universitário, do Planalto de Araxá, em Minas Gerais. Nesta pesquisa, constatou-se que as folhas de goiabeira, são ativas, contra 3 espécies do fungo candida, candida albicans, candida cruzei, e candida tropicalis, responsáveis pela enorme incidência, de problemas femininos, e infantis, como corrimentos vaginais, e infecções bucais, sapinhos, que acometem os bebês recém-nascidos. O resultado foi, a inibição, da proliferação das leveduras, com maior eficiência, do que os antimicóticos, e antifúngicos, que são comercializados, habitualmente recomendados, para o caso de micoses, e candidiase. A folha de goiabeira, é usada na rede pública de Valinhos. Já existe seu uso aplicado, na rede pública de saúde, em Valinhos interior de São Paulo, que está reduzindo cerca de 40, a 45%, o tempo de, cicatrização dos pacientes, informa uma farmacêutica, e pesquisadora. São dois compostos principais, na folha dessa planta. Os taninos, que servem como cicatrizantes, e têm uma ação microbiana muito efetiva, e os flavonoides, que são anti-inflamatórios naturais, explicou a pesquisadora. Segundo um estudo, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, o chá de folha de goiabeira, contém ricas, substâncias medicinais. A eficiência dessa planta é poderosa, para a saúde geral do corpo. Ela tem a propriedade antimicrobiana, que combate com extrema eficácia, micro-organismos, como a bactéria salmonela, que causa um estrago terrível à saúde. De acordo com as diretrizes, da Organização Mundial de Saúde, OMS, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o extrato aquoso, obtido, por infusão das folhas da goiabeira, é recomendado para o tratamento oral, da diarreia e enterite, causada pelo rotavírus. A folha de goiabeira, possui uma longa história de usos medicinais. Os índios de cuna, usam tradicionalmente, a decopção das folhas da goiabeira, para curar diarreia e desenteria, inclusive, a farmacópeia da Holanda, considera as folhas da goiabeira, indicadas para o tratamento, da diarreia. Os indígenas também usam, para dor de garganta, vômitos, problemas de estômago, vertigem, para ajudar a regularizar períodos menstruais. Para fazer o chá, usa-se as folhas frescas, ou secas. Receita do chá Uma colher de chá cheia, de folhas picadas, e uma xícara de água. Esquente a água em uma panela. Quando começar a ferver, acrescente as folhas de goiabeira. Espere 30 segundos, apague o fogo, tampe, e deixe-a murnar. Coe, e beba. Pode ingerir 3 xícaras ao dia, até os sintomas da enfermidade desaparecerem. Esse chá é de uso, interno e externo, ou seja, você pode beber, gargarejar, fazer compressas, fazer banho de assento, lavar feridas, se banhar, colocar os pés de molho, passar nos cabelos, e muito mais. Também pode macerar bem, as folhas frescas, e colocar nas gingivas e no dente, ou passar no rosto. Pode mastigar as folhas, para tratar o mau hálito, e estancar sangramento na gingiva. A folha de goiabeira é, encontrada para comprar, em lojas de produtos naturais, farmácia de manipulação, internet, feiras livres, mercado municipal, etc. Contraindicação, grávidas e lactantes. Hipotensão. O chá de folha de goiabeira baixa a pressão arterial, portanto, pessoas com hipotensão, devem consumi-lo com moderação. Interações medicamentosas. Pessoas que tomam medicamentos prescritos, devem consultar um, médico antes de consumir o chá, pois ele pode interagir com certos medicamentos. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.